O jogo começa tenso e o Santos mais nervoso do que se imaginar. Para driblar a tensão era preciso confiar no talento e no retrospecto. Santos não perde a 14 jogos. É o sétimo jogo do Santos este ano aqui no Pacaembu. Só uma derrota aqui. Foram duas vitórias, três empates. Era preciso a tensão. Olha o toque, a bola vai pra fora. Calma era fundamental, mesmo com o incômodo jejum jogando contra. O Zé Eduardo matou a chance de gol do Santos. Persistência era o segredo. O Zé Eduardo já completou 14 jogos, esse é o décimo quinto, sem fazer gols. Diante dos obstáculos, o caminho a ser percorrido para chegar à vitória passaria pelo talento de Neymar. Rolou pro Enamo. Deu o corte, caiu. Léo, Neymar. Chega bem ali pela esquerda o Neymar. Vai na linha de fundo, olha o levantamento. Toque! Gol! 1 a 0 para aliviar a tensão, mas um descuido poderia ser fatal. Levantou o desvio espetacular o goleiro Rafael. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 foi pouco. O Santos está se comportando bem. O Santos vai precisar vir mais forte ainda. A tensão voltava a cena. Neymar ia fazer um gol lindo aqui no Pacaibu. A bola não entrava. Foi longe. 1 a 0 Santos, mas podia ter sido 2, 3. Que bola do Elano! Chega na bola. Vai pra cima. Vai pra cima. Chegou no fundo. Olhou. Levantou. Desviou. E o goleiro Barreto pegou. Inacreditável, hein? Santos vai pra Assunção no Paraguai com este placar de 1 a 0 pro jogo da próxima quarta-feira. Ils quera. Inacreditável, hein? Eu não lembro. Nãoılıло. Ni ilimidade. Valeu. Queria. E temos o direito. O tempo é um dos. Aleluva. É isso aí.